O orçamento é crucial para ajudá-lo a controlar suas despesas e receitas. Primeiro, você precisa obter um extrato bancário de sua receita e pagamentos de sua instituição financeira. Este extrato vai mostrar claramente uma lista de suas despesas em relação à sua receita. Seu estilo de vida atual é semelhante à natureza do seu extrato bancário. Você deve prestar muita atenção às tendências de gastos, ao mesmo tempo que os compara ao seu nível de renda. A sua lista de despesas corresponde à sua receita. A sua coluna de despesas excede a coluna de receitas. Você deve examinar essas informações para entender seu nível de responsabilidade fiscal. Quais são as suas principais fontes de renda? Essas fontes de renda são regulares ou estáveis? Quais são os períodos entre as entradas de despesas? Todas essas informações darão a você um estado atual do status do seu fluxo de dinheiro. Você pode usar esse status como base para fazer alterações positivas em seu orçamento para a sua segurança financeira futura. Depois de desenvolver o hábito de preparar orçamentos, você sempre manterá o controle de suas finanças e movimentos de dinheiro até a aposentadoria. Mesmo quando você deixar de receber sua renda regular devido à aposentadoria, suas habilidades de fazer orçamento o ajudarão a superar esse período com fontes alternativas de receita. Durante a aposentadoria, o fluxo de caixa ficará apertado e você terá desenvolvido autodisciplina para limitar suas despesas apenas ao necessário. Elaborar e respeitar o orçamento é uma habilidade que, quando aprendido cedo o suficiente, o manterá financeiramente responsável e independente durante os seus anos dourados. Economize frequentemente. Ao controlar suas receitas de despesas durante o orçamento, suas economias ou a falta dela serão bem visíveis. Esta informação é tão óbvia que imediatamente chama sua atenção, antes que você tenha tempo para examinar os outros detalhes. O orçamento financeiro e a estimativa da economia são exercícios que normalmente andam de mãos dadas. Sua economia é o número que sobrou depois de eliminar, depois de eliminar todas as despesas necessárias. Em termos simples, é o que você recebe ou ganha menos o que você gasta. No entanto, na vida cotidiana, essa imagem direta nem sempre corresponde à realidade. Como qualquer outra pessoa, na vida real, você está fadado a enfrentar despesas imprevistas ou compromissos financeiros inesperados que são inevitáveis e imprevisíveis. Portanto, sua economia pode variar de tempos em tempos. Você deve maximizar suas economias ao longo do tempo para poder enfrentar os desafios inesperados da vida. Mais uma vez, usando o extrato bancário, você deve prestar atenção às suas despesas recorrentes. Pergunte-se, as despesas são essenciais para a sua sobrevivência ou bem-estar? Seus fundamentos são as necessidades que você não pode prescindir, como comida, reembolso de hipotecas, transportes, aluguel. Como o nome sugere, as despesas recorrentes são aquelas de que você precisa cuidar em intervalos regulares e especificados. Esses intervalos podem ser semanas, mensais ou anuais, e essas despesas são típicas de suas assinaturas. Agora estude as despesas não essenciais, como pares de sapatos desnecessários, inscrições em academias e assinaturas de TV a cabo. Essas despesas são exemplos do que você não precisa para sobreviver. Livre-se desses custos não essenciais e, depois de criar o hábito de viver sem eles, sem dúvida aumentará a sua margem de poupança. Agora imagine fazer essa seleção todos os anos e acumular suas economias ao longo tempo até a sua aposentadoria. No final, você terá acumulado um pecúlio financeiro relativamente saudável para se manter ainda mais confortável. Acabe com as dívidas. Você deve aprender a ser fiscalmente responsável e gastar menos do que puder. A melhor maneira de evitar dívidas é praticar uma gestão sólida e responsável de suas finanças. Esse sistema volta a fazer um plano financeiro adequado e a cumpri-lo, ou seja, colocando o orçamento em prática. Quando você se desvia de seus limites orçamentários, fique exposto à oportunidade de endividamento. Se não for administrado de maneira adequada, você pode se afundar ainda mais em dívidas e acabar na armadilha da dívida ou, pior ainda, na falência. Você deve aprender o mais cedo possível em sua vida financeira que a dívida é uma responsabilidade desastrosa. Você deve evitar dívidas a todo custo. No entanto, se você não puder evitá-lo de forma alguma, deve se esforçar para salvar as dívidas prontamente na primeira oportunidade. Um passivo é um empréstimo e o devedor o tratará como uma mercadoria que ele emprestará a você. No entanto, a característica única dessa assim chamada mercadoria é que ela vem com uma penalidade. Quando você devolver o produto ao credor, ele irá esperar um custo extra para acompanhá-lo. Este custo adicional é o que é definido como juros. Portanto, você deve entender que os empréstimos significam investimentos financeiros e esses juros são os que tornam os empréstimos perigosos. Você inevitavelmente acabará pagando mais do que inicialmente assumiu como dívida. Enquanto você ainda é jovem, está empregado e obtém uma fonte de renda estável, geralmente existe a tentação de se envolver em comportamentos financeiros arriscados, como jogos de azar. Essas tentações o atraem com promessas de retornos lucrativos de pequenas quantias de seu dinheiro. No final, você invariavelmente perde seu dinheiro e começa a depender de dívidas para sobreviver. O jogo é uma atividade financeira especulativa, baseada na probabilidade. A maioria das pessoas cai na armadilha da dívida devido aos seus hábitos excessivos de jogo. Como gerente financeiro pessoal prudente, você precisa ficar longe de oportunidades de jogos de azar, independentemente de quão tentadoras elas possam ser. Cartões de crédito executam suas despesas em dívidas. Então, você precisa adquirir o hábito de pagar com cartões de débito ou em dinheiro por esse motivo específico. Dessa forma, você não correrá o risco de gastar o que não tem. Lembre-se sempre de quanto maior for a dívida que você acumula, mais difícil se torna pagá-la. Como diz o ditado, dívida gera mais dívida. Para saudar sua dívida, você precisará de uma segunda dívida. E para resolver a segunda, precisará de responsabilidades adicionais e assim por diante. Em todos esses casos, o valor do juros se multiplica. E no final, você pode acabar pagando mais os juros acumulados do que a dívida original real. À medida que você envelhece e se aproxima de sua aposentadoria, começa a perceber como seus hábitos descuidados de gerenciamento financeiro e dívidas intermináveis acabam afetando você. Esteja ciente de que após a aposentadoria, você não terá aquela fonte estável de renda que antes considerava garantida. Suas necessidades financeiras ainda estarão presentes, mas sua fonte de apoio financeiro será inexistente. Nenhuma poupança de investimento significa nenhum pecúlio em que confiar na aposentadoria. O padrão de vida que você costumava desfrutar antes em dívidas de repente não está mais disponível. Os lares de idosos e os custos médicos tornam-se despesas que você não pode pagar. Você se torna mais propenso a acabar sem teto na velhice após sua aposentadoria. Para evitar arrependimento sobre seu antigo estilo de vida de dívidas, você deve aprender a ser prudente com o seu dinheiro. Você deve investir suas finanças para um futuro melhor na aposentadoria. Do contrário, quando se aposentar, você não terá mais nada para seus anos de emprego. Você acaba sofrendo mais na aposentadoria do que no trabalho. Verifique seus gastos todos os meses. Você está cumprindo o seu orçamento? Se não, onde você está se desviando e como pode consertar isso? Dê uma olhada em seus gastos todos os meses e compare-os com a planilha de orçamento para ver como as coisas estão indo. O orçamento pode ser um desafio se você ainda não o desenvolveu. Você precisa fazer escolhas todos os dias para implementar seu plano de maneira adequada. Você estará recusando ofertas de amigos para comer fora ou para comprar mais de uma garrafa de cerveja depois do trabalho. O desafio mais difícil de todos é resistir aos velhos hábitos que podem estar causando nossos problemas financeiros. No início, você precisa encontrar maneiras de se motivar para o orçamento. Você precisa ter um excelente motivo para economizar dinheiro. Você deve pensar em como se tornar eficiente com o seu dinheiro. Você precisa examinar sua situação e se perguntar por que precisa começar a fazer o orçamento.